MC Tiozinho Ilusão 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 Pior que ter, é não ter Pior que falar, é não provar Pior que se calar, é morrer de falar Falar o que não deve, e não temer Aquilo que sai da boca, a língua tosca Que mente obscura Andamento, ponto cruel, peças de lado Descontrolados, homens jogados ao léu Se inseguros, querendo tesouro obscuro Insistente pelo ouro puro É somente na mente Ilusão Ilusão Pura ilusão 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 Pura ilusão Na Bíblia está escrito Maldito homem que confia no outro homem Mas aí, vou confiar em você Leia a Bíblia, invista em você Vá pra igreja, dobre os seus joelhos Deus, não perca a esperança Jesus existe E Ele está com você E Ele está com você A todo momento, a todo segundo E Ele está com você Está com você Jesus está com você Alimente no seu coração coisas boas Abasteça o seu coração Não viva de coisas à toas A riqueza vem de Deus A riqueza vem de Deus O resto é ilusão Pior que ter é não ter Pior que falar é não provar Pior que se calar É morrer de falar aqui no que não deve Andamento, ponto cruel Peças de lado, descontrolado Homem fiel, tesouro inexistente Funk, ostentação Coisa do cão alimentando A mente das pessoas, das crianças Acabando com o mundão Funk, ostentação Ilusão, ilusão Ilusão, ilusão Mas aí você vai me dizer Que o funk não é culpado de nada disso Que trocos, que trocos Que trocos esquisito Que trocos, que trocos Que trocos esquisito É, que trocos esquisito, né? Tem a ver sim, sabe por quê? É ilusão, meu irmão É ilusão, sim Eu já vivi nesse mundão, sim Sei do que tô falando Não tô aqui blefando Nem panguando MC tiozinho Está provando Que mudou de lugar Que mudou de lugar Hoje estou com Deus Hoje estou com Deus Provando que mudou Mudou de lugar Hoje estou com Deus Hoje estou com Deus Não vivo na ilusão